Cumprindo mandados da Justiça Federal do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e o Ministério Público prenderam o empresário Samir Assad, irmão de Adir Assad, que também está preso. Também foi cumprido o mandado de busca e apreensão em São Paulo. A operação investiga um esquema de propina e desvio de recursos nas obras de Angra 3 da Eletronuclear. Samir Assad é acusado de ser o operador financeiro da construtora Delta, que integrava um grupo responsável pelas obras. O Ministério Público Federal também denunciou 11 investigados. Segundo a denúncia, a empreiteira Andrade Gutierrez recebeu R$ 176 milhões por meio de contratos fictícios e esse dinheiro teria sido usado para pagar propina a diretores da Eletronuclear. O MPF esclarece que Andrade Gutierrez está colaborando com as investigações e já apresentou provas da materialidade dos crimes. A Justiça Federal de São Paulo aceitou mais duas denúncias contra sete pessoas investigadas na Operação Custo Brasil, que descobriu um suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro em operações do crédito consignado para o funcionalismo público. A quadrilha, segundo a denúncia, atuou no Ministério do Planejamento entre 2009 e 2015. Na semana passada, a Justiça já havia aceito uma denúncia contra o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e mais 12 pessoas por envolvimento no esquema que teria repassado recursos para o pagamento de propina a agentes públicos. E aí Obrigado.